Estamos de volta e você pode ligar, participar, mandar sua denúncia também pelo nosso WhatsApp. Você que faz parte desses 700 milhões que tem aí o WhatsApp, faz essa denúncia com fotos, vídeos e também mensagem de voz, viu? A gente vai lá para o Grande Vitória ouvir o telespectador que está na linha do programa da comunidade. Alô! Alô, minha querida, boa tarde. Boa tarde, com quem eu estou falando? Olha, eu não gostaria de me desplicar. Eu sou um morador daqui do Grande Vitória e o trânsito aqui, atrás do baratão da carne, aqui em frente à feira do Grande Vitória, a feira da conquista, é um problema sério todo dia. Já aconteceu um acidente aqui, é moto, táxi, é carro direto. Não tem visibilidade para a gente andar na rua porque é carreta estacionada de um lado e outro da rua. É falta de sinal de trânsito ou é desordem dos condutores? Olha, eles impedem o trânsito totalmente porque os carros são do baratão da carne. Eles que estão sendo as carritas, eles que estão lá. Ok, muito obrigada pela participação. Produção, anota direitinho, não desliga o telefone não. Fala com a nossa produção para poder anotar direitinho que a gente vai lá para saber o que é que está acontecendo. Porque trânsito, viu, Ivan? Também é um problema. Às vezes o nosso departamento de trânsito vai lá, coloca a placa, coloca a sinalização e o pessoal não respeita nada. E aí dá esse tumulto todo e traz problema para os moradores, né? É bom que você fique atento nisso e é bom sim que realmente a gente vá lá com uma equipe de reportagem, com a Tatiana Sobreira, para poder trazer isso aqui, essa realidade para a gente. E principalmente fiscalização, tá? O pessoal aí do Manaus Trans precisa fiscalizar, precisa ir lá e precisa saber, afinal de contas, o que é que está acontecendo. É falta de placa? É falta de sinalização? Ou é desrespeito às leis de trânsito? Ou são as duas coisas juntas? Então, tudo isso precisa ser analisado pelo órgão responsável. Fiscalização, minha gente. Fiscalização é o segredo, viu? E olha só, gente, caiu aí? Posso falar aqui, diretor? 12h20, você que está aí do outro lado, nesse fim de semana a polícia realizou a Operação Presença. E hoje começam os trabalhos de segurança junto às escolas públicas, já que o ano letivo efetivamente começa hoje. Quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Roberta Cunha, aqui na tela. Olá, Roberta. A Operação Presença da Polícia Militar apreendeu nesse fim de semana carros, motocicletas, drogas e documentos de veículos e motoristas que estavam irregulares. E ainda 10 casas noturnas foram fechadas por irregularidades. E hoje começa também a Operação Volta às Aulas. A ideia da polícia é aproximar cada vez mais o programa Ronda no bairro, da comunidade e das escolas. Nós já verificamos, justamente devido às ocorrências, que há a necessidade desse contato bem próximo. Ele está sendo feito justamente no início do ano letivo nas escolas. Para quê? Para que o gestor tenha atualizado o contato do comandante da companhia interativa que está naquela área, para que, em havendo qualquer informação a respeito de qualquer prática ilícita no ambiente escolar, a Polícia Militar possa agir em conjunto com a Polícia Civil no combate a essa criminalidade. Olha, Márcia, e começaram hoje também as aulas para a educação infantil em algumas escolas particulares aqui de Manaus. E o que a gente viu hoje pela manhã foram pais apreensivos nas portas das escolas e crianças em fase de adaptação. Adaptação. Conteúdo pedagógico mesmo, só na semana que vem, porque essa semana é só de adaptação e muita brincadeira, viu? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Roberta. Ivan e a Marina? Marina já começou as aulas? O Ivan é um que vai se atracar. A Marina vai falar, me solta, Volido, me solta que eu quero ir para a escolinha. Aí eu vou dizer, não, fica aqui comigo. Do jeito que aquilo ali tem cara de independente, eu vou te contar. Olha, 12 horas e 22 minutinhos, você que está aí do outro lado ainda tem ronda policial. Olha só, a gente vai trazer informações de um homicídio, um duplo homicídio que aconteceu na Cachoeirinha. E quem vai trazer as informações para a gente também é a repórter Roberta Cunha, aqui na tela. Olá, Márcia. Olha, a vítima foi Teomário Souza, de 40 anos. De acordo com testemunhas que não quiseram gravar entrevista, a vítima estava sentada aqui na esquina bebendo com os amigos, quando de repente foi surpreendida por um homem que teria descido em um carro esta rua e subido a pé só para cometer a execução. Teomário foi executado com dois tiros e, de acordo com a polícia, esse crime teria sido uma vingança pela morte de um traficante aqui da área no ano passado. Segundo relatos do mesmo, a vítima está envolvida num suposto assassinato de um traficante da área há um ano atrás, onde ele foi o autor de várias facadas nele que veio a óbito e provavelmente esteja relacionado a esse homicídio que ele cometeu. Olha, Márcia, agora a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar o caso. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Roberta Cunha. Na realidade foi um homicídio só, né, que a gente traz para você, que aconteceu lá na Cachoeirinha. Agora, é importante que denuncie. A gente está trazendo um homicídio aí com relação ao tráfico de drogas, porque matou aí um dos traficantes aí, um chefão do tráfico de drogas. Mais uma vez a gente traz aqui essa problemática do tráfico de drogas. E principalmente, 60%, isso é número da polícia, minha gente, 60% dos homicídios que aconteceram em janeiro, nós estamos no dia 2 de fevereiro, esse foi o balanço geral da polícia, foi em decorrência do tráfico de drogas. Como é que a gente ajuda? Como é que a população ajuda? Ajuda denunciando, ligando para o 181. É assim que a população ajuda, viu? Denunciando, e você pode ficar aí, denunciar em segredo, ninguém vai contar não, viu? Olha só, gente, 12h24, a gente vai trazer imagens para vocês, a gente vai terminando o programa com imagens lá do Campo Dourado, na Avenida Verde, é isso, diretor? A Vê. E aí, Avenida Vênus, mas amanhã a gente está aqui, viu? Liga e participe, o programa da comunidade vai terminando. Uma boa tarde para você, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho